Música Meu Deus! Tá a família do rato menino! Música 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 Chama galera Firme! Estamos aí Mais um reagindo e aqui nós iremos Hoje fazer a reação O reagindo do mestre dos Tribais. Quem é? Ninguém, nada mais, nada menos que Biel Salles. Palmas senhores Música Galera, é isso aí. Vocês já sabem tudo o que tem que fazer, né? Ative o sininho e compartilha. E é isso aí, beleza? Aqui, galera, estamos aqui, ó, no Instagram do Biel Salles 187 publicações 159 mil seguidores Será que o homem é hypado? Tá seguindo 2 mil 110 pessoas De um desses seguidores estodiou Já fiz uma live com Biel um tempo atrás Cara muito gente boa, né? Varão é casado Então tá aí, ó, 25 anos E é isso aí, firmeza? Ó, tem esse vídeo aqui Eu não assisti esse vídeo Diante de Deus eu não assisti E esse vídeo para vocês verem, ó, nós estamos gravando no dia 29 do 8, tá? Esse vídeo está aqui no canal do Biel Salles Ele postou há mais ou menos umas 5 horas atrás Tem já chegando a 3K de visualizações O canal dele, ó, tem 7 milhões e 53 mil visualizações 68 mil e 900 inscritos E 58 vídeos O homem tá estourado! Então bora lá assistir esse vídeo aqui Vamos pegar o nosso fone, firmeza? Compartilha aí e é nóis, firmeza? Verdurrá! Play aqui, fique até o final Que nós iremos fazer reagindo a dois vídeos dele aqui E vocês vão entender o porquê Que ele é o mestre dos tribais, firmeza? Então chama Vigilhados, nós Biel Salles Rapaz! Tava lotado aí, hein? Com certeza, ó O Guarão tá tentando se comunicar a cabeça de som Isso é terrível quando o som passa Não olham, rapaz Vem, vim, 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 vim Eita! Foda do rato! Pera aí! Ô Biel, assim você acaba com nós, mano Queria destruir a classe baterística, mano? Pera aí! 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 Será que vai ser porinho de fogo misturado com o roxo? O que é isso, meu amigo? Olha o grupo! Está arrepiando, garoto! Quero ver se ficar com sono numa vestida 10, olha! Eita! Eita, armarão! Eita! Entendeu o que falar aqui, mano! Tá, ó! Espera aí! Isso que é o músico completo! Depois vocês vão entender o que eu estou falando! O Biel está tocando aqui corinho de fogo, meu amigo! O forró! Está mandando forró! Raiz aqui, parceiro! Raiz! E aqui, ó! Você pode ver o mano do teclado aqui, ó! Só nos dj aqui, ó! Mano, muito top! Cê é louco, velho! Não dá, né? Mano, uma vigília dessa aí não ia dar bom não, mano! Eu ia sair rodando tudo isso daí! Ha! Chama! Ó! Ó! Mano! Mano, ele... Ele misturou tudo, parceiro! Ele misturou o worship com... Virada de worship com corinho de fogo! Ai! Já tem gente no terra! Chum! Top, mano! Cê é louco! Tadassco! Ó! Quem sabe onde que é essa vigília aí me manda no DM lá que eu vou querer o dia, mano! H allo... Ooh! Marcação do hi-hat... Vai vir virada, certeza! Certeza! Tá... Quando você fala assim, varola, quero conquistar 10-10, mostra esse vídeo pra ela aqui. Ó, flã! Chama no flã! Top, 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 top! Mano, top, top, top demais! Biel, queremos almas, Biel! Solta o olho aí, varão! Vamos voltar, o bagulho tá top, vamos voltar! Ó! Ó, fica a dica aí, é o seguinte, o Biel aqui tá tocando na igreja, tá acabando aqui, todo mundo tá entrosado, entendeu? Eu toquei esse louvor aí, teve um monte de Zé Ruela que falou assim, saiu fora do tempo, e que exagerou, eu tava tocando na minha casa, olha o tanto de... É claro que aqui ó, não tem nenhuma comparação de nível técnico de Biel pra mim, o Biel é um cara de outro planeta, precisa ser estudado, vamos chamar a NASA pra estudar ele, tá? Porque o cara é desenrolado, o homem tá estourado aqui, e é o seguinte, a galera tem que entender que quando você toca na sua casa parceira, você tá livre pra fazer o que você quiser, se não gosta de ver muita nota, muda, assiste outro vídeo ou assiste o original, porque bater aqui que nem nós, fi, é só pouca nota, entendeu? E vamos pra cima, vamos voltar aqui ó. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Já tá dando calor aqui, rapaz. Nossa, você é louco. Baixa isso aqui ó. Vamos parar de tocar, cara. Eita febre do rato fez uma virada aqui de uns 50 compasso, peraí, só na caixa, só single. Eita febre do rato fez uma virada aqui de uns 50 compasso, peraí, só na caixa, 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 só na caixa. Quem anotou a caixa, só na caixa, só na caixa, só na caixa. Esquece, esquece O homem é de outro planeta Tem poucas ideias, velho Aqui galera, temos aqui outro vídeo dele De Vigília Atos 2 Medley que ruga o leão Biel Salles 26 de abril de 2022 359.685 visualizações 14 mil likes Meu amigo, eu não assisti Esse vídeo completo, já vi os cortes Desse vídeo e opa pra você Pelo menos o corte que eu vi tem um tamborzão Que vocês vão entender agora Por que que Biel Salles é o mestre dos tribais Pelo menos, se você viu uma boa Até eu mesmo falo, falo de mim E boa parte da galera que eu vejo tocando As variações que faz hoje de tribal Muitos delas a gente acabou Pegando do Biel Me desculpe a ignorância se eu não estiver Certo, tá? Tô falando a ignorância aqui, não de modo de te tratar De falta de conhecimento, tá? Mas desculpe a ignorância, mas a partir do dia Que eu vi o Biel Salles fazendo os tribais De tercina, sextina Fazendo as variações O que ele faz foi que começou a ramificar E várias galeras aí que tocam no meu gospel Começou a fazer Inclusive eu sou um deles Tento fazer, né? Porque não dá, velho O cara é desenrolado Chama, se liga Isso é louco O volume já tá suado Com certeza já deve ter tocado Cinco minutos aí Essa bateria tá top Aqui ó Que ruim já Isso é louco Ó, que até saco só foi Nossa, caralho Essa bateria tá com a afinação muito top Vem aí Ó Ó Ó Espratão B20 Cob Ó Ó Ó Ó Ó Por que que é o Messi dos tribais Ó Já começou aí, mano Pega a caminhada Pega a visão, ó Quem tá filmando tá nas caminhadas Ó Você é louco O som do Biel, mano É muito lindo, velho Biel, você toca demais Ó Ó Mano Peraí, volta aí Ó Se liga nessa virada aqui, ó Ô produção Vamos desistir da carreira de um clube É que tá difícil, velho Os caras aqui tá apelando demais Essa bateria com certeza é gumbo de 20, tôro de 10, 12, subo de 16 Quem disse que não pode caixa médio aguda no orto Espratão top Com certeza é ride de 24 polegas, velho Eita Eita Cuida comigo, eu não vou nem comentar muito, velho Galera, tudo filmando Apoio Apoio Pega, mano Pega, mano Galera 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 Que é essa caminhada aqui que ele faz a top Ó E pra vocês terem uma ideia Como essa parte aqui é muito top Que é a parte mais repetida do vídeo Mais repetidos, ó Se liga Que é essa caminhada, ó Eita Eita A gente que passa a vontade de desistir e tocar tá muito alta, velho Vamos lá X Vamos lá Vem 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 Tá, 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 tá Tá caçando as cabeças de tempo do fumo, ó E agora falou, segura E não, 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 não E aí E aí E aí E aí Tá a família do roto menino Maluco que que é isso Mandou um especial do Sub-Zero Aqui meu amigo Pera aí, volta aí parceiro Volta aí Mandou um especial do Sub-Zero Chama Tá bem Vai mandar um especial do Sub-Zero Chama Eita pele do rato Quem já jogou Mortal Kombat sabe Especial do Sub-Zero Eita pele do rato Chama Não dá, não dá, não dá Não dá velho, não dá Eu tô ficando louca aqui Rapaz, não dá Não dá Não dá velho Agora tá descendo na caixa Barão Ei, tá aí ó Toma, mante Que vocês querem, mante Receba Sub-Zero Receba Tá, meu Deus do céu O que que é isso velho Real mano, você tinha que ser preso por excesso de velocidade velho Tá perrando demais Não dá Não dá Sério, como vai Cara, eu Vamos fechar as portas aí Vamos Vamos encerrar a carreira Porque não dá velho Cara, tá demais Vocês mandem eu Vocês pedem pra eu reagir uns negócios aqui Que sinceramente velho Eu falo assim, mano Não tô com nada, bicho Não tô com nada Eu tenho que aprender muito ainda Os caras Então é isso aí É nóis E vocês já sabem o que tem que fazer Compartilha, curta Chama os amigos aí Come a pipoca aí na sua casa E é nóis Fui É nóis Fui Tchau 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 Tchau